E esse foi o conto Civilização, de Essa de Queiroz. Um conto onde que traz ali um homem rico do século XIX, cheio dos seus alindamentos. Percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Nossa, eu gostei desse termo alindamento, o alindamento do Jacinta. Começa a usar. A parte que ele penteia o cabelo. Tem que dar um alindamento nesse banheiro hoje, porque tá muito sujo. Ai, gente, é muito incrível esse conto, no sentido de que ele foi o conto base para As Cidades e as Serras. A Civilização saiu em 1892, e As Cidades e as Serras é um romance póstumo do Essa de Queiroz. Saiu em 1901, mas ele mesmo trabalhou no texto, né? A partir do conto Civilização, ele aproveitou essa sugestão temática e relaborou, ampliou, introduziu novos episódios. Tirou romance, né? E realmente é um conto que tem espaço para isso, eu vejo. Apesar de o conto ser bem fechado, né? E é um conto relativamente longo. É, o Essa de Queiroz, então, foi um escritor e diplomata português. Ele estudou direito, trabalhou com jornalismo. E nesse conto ele traz esse contraste, né? Entre o urbano e o rural, né? No urbano, a gente tem essa coisa da maçada, que é o termo que ele usa, né? Do bocejo. Ele tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada por dentro. Ele está sempre com sono, né? A gente... Eu até, por causa da minha vida, eu lembro de passar muito tempo com sono, assim. E às vezes só falta você olhar em volta, né? E descobrir o que está te deixando ali com essa falta de vontade de viver. E no caso dele, né? Estava cercado de riqueza, de tecnologia, de coisas novas, mas não estava completo ali. É, porque no rural, quando a gente vai para essa instância do texto, a gente tem de novo esse ânimo do personagem, né? Esse encantamento pela vida, ou reencantamento, deveria de ser. Sim, eu até imagino... Dá até para imaginar que o Essa de Queiroz, tipo, tirou umas férias, assim. E daí começou a pensar, nossa, por que a gente fica tão, né? Dentro da civilização, tão preso aos costumes, ao cotidiano, ao dia-a-dia, né? Por que a gente fica tão preso, assim, se a gente não precisa de tudo isso? É, eu vou te falar uma verdade, Lucas. Desde a primeira vez que eu li esse conto, eu quis trazê-lo para o Leitura de Ouvido. E nesse momento pandêmico que a gente vive hoje, né? Todo mundo acreditava que 2021 fosse ser mais livre, leve, nessa questão do vírus, da pandemia. Mas está pior do que essa época do ano passado, na maioria dos países. E esse conto, ele faz a gente refletir sobre esse voltar ao simples. Esse olha para tua casa, sabe? Valoriza o que há da natureza, as estrelas no céu, o vento que sopra. Eu acho que é um momento bem interessante esse conto vem para nos trazer essa reflexão. Fonógrafo que quebra e fica falando, né? Quem não admirará os progressos deste século? Uma parte de humor no conto, né? Essas partes aí, realmente, eu dei gargalhado. Depois na pia, arrebenta a pia do banheiro lá. Fica imaginando, explodindo aquela água. Imagino que é igual você comprar essas coisas tecnológicas para limpar tua casa e coisas robôs eletriônicos. E eles começam a dar pane, né? Começam a não funcionar direito e você volta ao que era mais simples, né? Volta ao old school ali para que daí aquilo dá certo. Ou quando a criatura se vira contra o criador, né? Meio que esse conto, ele brinca um pouco com isso. Justamente o Wessa se notabilizou por esse realismo descritivo, essa crítica social que era tão constante em seus romances. O que eu muito gostei, assim, da grande mensagem para mim nesse conto é que as máquinas se vão e os humanos sempre ficam, né? Essa questão até ele traz o termo lixo da supercivilização. O lixo da supercivilização, eu acho. Sim, e isso volta bem forte ali no final, mostrando que os papéis, as casas se inverteram. O palácio dele estava super abandonado, que ali na nossa capa de hoje é o fonógrafo todo quebrado ali, até com uma aranhazinha fazendo teia. E que lá na serra onde ele vivia virou, assim, o palácio dele, por mais que era muito mais simples, né? Até encontrou o amor, né? Ia se casar, olhava para as estrelas, enfim. Esse conto, ele é muito marcado em antíteses, né? Além das janelas desvidraçadas que eu falei antes, em contraposição ao alindamento, né? Do Jacinto, no jasmineiro, que é o palácio que ele vivia antes. Eu gosto muito desse final dele, eu, tu, o sol, somos moléculas do mesmo todo, versus a ideia de responsabilidades torturantes do individualismo. E é bem legal que a gente tem três momentos, né? A gente tem esse Jacinto urbano, que é o protagonista, né? O Jacinto em crise e o Jacinto feliz no meio rural, né? Sim, e tem um lance parecido com até Sherlock Holmes, por ter o narrador, esse narrador estilo Watson, assim, que fica contando, né? Das aventuras do Jacinto, que é o personagem principal. Mas o narrador em si, esse personagem, a gente não sabe tanto sobre ele, né? Ele é, assim, um narrador neutro. Até fiquei me perguntando por que ele escolheu colocar um narrador junto e não ser um narrador onipresente, sabe? Talvez para dar esse realismo mesmo de ter uma pessoa contando a história. E até não dá de entender, às vezes, por que, né? Por que que o amigo foi junto lá para a serra? Não precisava ter ido, mas ele foi justamente para narrar a história e contar para a gente. Lembra que ele foi, é, justamente foi a forma de justificar, mas ele foi para ver uns familiares um pouco mais à frente, né? É, umas justificazinhas, umas justificativazinhas ali só para... Que fica, então, esse pensamento, né? Da crítica para essa civilização urbana, né? Essa questão de se reencontrar com a natureza, né? Sim, e quando você sai de férias, você também não pensa. É, nossa, por que que eu fico tão estressado, né? No meu dia a dia, se aquilo são coisas tão pequenas perto disso que eu estou vivendo agora, né? Que por que que a gente se preocupa tanto durante o dia? Quando a gente sai de férias, geralmente, o que a gente vê é esse outro lado. É, se conecta com a natureza e se conecta com todas essas coisas que a gente vê que é maior, né? Do que os nossos pepininhos ali para resolver no dia a dia. É, o que eu gosto muito nesse conto é que é muito visível o arco do personagem, né? Esse arco de transformação e de evolução que ele sofre, para ser uma pessoa melhor. Sim, você acha que é possível alguém, um leitor de ouvido ou nós, sairmos um pouco dessa civilização também e fazer como Jacinto? Porque às vezes parece algo muito utópico, né? Você sair e ignorar tudo e, sei lá, morar na serra igual ele. Eu acho que é possível aos poucos, não é um passe de mágica, mas no seu dia a dia você pode ir incluindo coisas que te fazem ficar mais conectado com o mundo, com o mundo real, né? Não com esse mundo inventado. É engraçado por ser o termo que o ESA escolhe, né? Para brincar e trazer o humor para o conto, mas a própria tecnologia, acredito que hoje seja o que nos permita ir mais para a natureza. Porque você consegue morar no interior e ter uma excelente internet e continuar trabalhando em home office de lá. Sim, só que é uma faca de dois gumes também, né? Porque a tecnologia pode te segurar dentro desse universo. E ainda antes era só o mundo de fora. Hoje tem o mundo dentro do teu telefone ali. Então você também pode ficar preso nisso, mas a gente vem aqui para trazer o positivo e mostrar que a tecnologia pode te ajudar, sim, a você não ficar tão preso na civilização. O ESA nasceu em 1845, mas morreu em 1900. E após isso, as obras que ficaram em andamento foram reeditadas, né? Continuaram a ser finalizadas pelo próprio filho dele. A obra de um dos maiores romancistas de língua portuguesa. Deve ser, sim, aclamada. Sim, se você gostou, volta e escuta os outros episódios do Lesta de Queiroz que a gente tem. E se você gosta das nossas artes de capa, que a gente faz exclusivamente para cada episódio, a boa notícia é que a gente vai começar a vender elas. No tamanho 30x30, que é o tamanho bem de vinil. A gente vai vender como se fosse... Um vinil. Como se fosse a capa de um vinil. Claro que não vai ter um vinil dentro. Mas vai ser esse print, assim, exclusivo, como se fosse um package de um vinil mesmo. Então, se você quer saber como você pode adquirir, manda um DM para nós lá no Instagram, arroba leituradeouvido, por enquanto. Porque logo a gente vai estar abrindo a nossa lojinha online, que a gente vai divulgar o link por aqui também. Lembrando que tem nossa live do Leitura de Ouvido lá no Instagram também. Para você acompanhar, se você está ouvindo no dia da publicação, sexta-feira, ou se você já passou essa data, volta lá também que a gente vai deixar a live gravada. E a gente vai falar lá sobre o nosso ano como leitura de ouvido, né? Vamos falar de tudo que aconteceu, como é que foi o início e como que a gente chegou até aqui. E o que a gente pretende no futuro também. Valeu, um abraço. Eu tenho que falar alguma coisa. Eu nunca sei como terminar. Vem com a gente que a gente faz tudo isso com muita dedicação à literatura e às histórias. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. E siga também o Arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquini. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. Essa é uma produção da Roca Estúdios. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. E aí